Aqui é a pausa que refresca. O banho é como é o nome do senhor? O Josiel. O Josiel, o Rapo tá juntei dez vezes o nome dele. É porque eu tenho um começo de Alzheimer. E aí, meu? Começo? Alzheimer tem uma vantagem. Você batizou Alzheimer. Os velhos amigos sempre se tornam os novos amigos. Sempre se esquece. Não é uma vantagem. Chega assim um cara que você conhece há dez anos. Não, tudo bem. Tá muito prazer ele conhecer, né? Deus me lê. Ô, piada macabra, meu. É porque você não conhece. Então, a minha bota é essa, essa não é? Aqui é o voo do Zuminho. Fazendo um arrasante no matagal da floresta amazônica. Zuminho, eu quero que você dá uma raspada do jeito que o Lourenço deu. Ele arrancou, assim, mais de meio centímetro de barro. Aqui é o Zuminho, senhores do Brasil e do mundo. Nosso campeão cearense. Homem de poucas palavras e muitas atitudes. O que eu vi o meu bota é o homem orgulhoso do salcão. O homem é orgulhoso do salcão. O... Até não entende ele fazer um... Esses looks. Até não entende ele fazer um... com movimentos graduais dos tiques, é uma dificuldade muito, muito maior. Agora está fazendo um tornado. O que se chama? Um tornado. Espectacular. Muito legal. Muito legal. Parabéns aí, camarada. Muito legal.